MÚSICA É do Brasil! MÚSICA É isso que eu amo Eu adoro Eu estou saindo, eu estou saindo Home again, cross the sea Eu estou saindo, eu estou saindo Home again, cross the sea Eu estou saindo, eu estou saindo Você vai ver mais artistas em alguns minutos Eu sou pitbull Eu sou mal a pitbull Eu sou pitbull Eu sou mal a pitbull Eu sou pitbull É isso aí. E aí, o que você achou? O que você achou? Champagne showers, champagne showers Popping in the club, riding up 80 hours The Chicago Bulls pick Michael Jordan 99, red balloon, floating in the summer sky Panic badge, it's red alert There's something here from somewhere else No, 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 no No, 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 no Meno-Meno 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 There are six exits on this plane Four doors, two on each side And two window exits over the wings Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom trabalho! E eu sou malabitibull E eu sou malabitibull E eu sou malabitibull